Vamos até Timon, pessoal, porque nesta terça-feira a cidade timonense ganha o primeiro teatro municipal e também complexo cultural da cidade. Uma programação especial foi preparada para a solenidade de inauguração e quem está lá acompanhando tudo de muito perto é o nosso repórter Júnior Medeiros. Boa noite, Júnior Medeiros. Eu quero saber como é que está a movimentação, o que já foi anunciado até aí, quem está presente nessa solenidade. As informações são com você. Boa terça, Júnior. Oi, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento através do Conversa Franca. Pois é, Bia. Oficialmente o município de Timon recebe aí um espaço totalmente amplo aí para incentivar mais a cultura local aqui do município, aqui de Timon, espaço que recebe aí o nome em memória da senhora Maria do Socorro de Macedo Claudino, esposa aí também do saudoso empresário João Claudino. E aí quem está aqui ao nosso lado para conversar com a gente é a prefeita aqui do município de Timon, a prefeita de Naí Veloso. Muito boa noite, prefeita. Como é para a senhora inaugurar este espaço aqui hoje no município de Timon? Boa noite a todos os ouvintes. Dizer para nós, enquanto timonenses e prefeita da cidade, é um momento de alegria emocionante, não só como moradora, como de Timon, mas também para todos aqueles que fazem arte e cultura na nossa cidade. A prefeitura está entregando um prédio totalmente amplo, com espaço para exposição e um teatro, é o primeiro teatro da cidade de Timon, que com certeza vai gerar muita oportunidade para aqueles que amam e que fazem cultura da nossa cidade. Prefeita, e é claro que é um espaço que vai trazer a oportunidade aí para incentivar também a cultura local aqui do município. Com certeza, foi um compromisso nosso de fortalecer a cultura e a arte, é que nós temos grandes talentos e hoje ter a realização desse sonho está sendo um marco histórico e vai ficar marcado nas memórias do nosso timonense e, claro, de todos aqueles que fazem arte e cultura na nossa cidade. Prefeita, é uma obra realizada 100% pela prefeitura de Timon? É uma parceria com o governo federal, através do Ministério da Integração Regional também, mas tem a aplicação de recursos próprios, toda a requalificação, a colocação da caixa cênica, a requalificação da própria espaço de convivência familiar, com playgrounds também. Então aqui foi feita uma ampla reforma para que quem faz a cultura na nossa cidade tenha um espaço mais adequado e digno. Queria agradecer aqui a participação da prefeita aqui do município de Timon, Beatriz Ibas. Olha só, nesse momento acontece aqui, agora há pouco aconteceu um espetáculo aqui, e uma parte do espetáculo aqui, nesse momento, com a participação de vários populares aqui do município de Timon. Só para ter uma ideia, Bia, por isso a programação acontece aqui no município, é uma programação especial que foi preparada a esta solenidade aqui no município. Bia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Júnior. Gente, então, hoje um dia, um marco histórico na cidade de Timon, o primeiro teatro municipal sendo inaugurado, e a gente espera que nossa equipe vá lá muitas vezes para falar sobre os projetos, sobre as apresentações, porque ganha não apenas a classe artística do local, e também quem vem de fora para se apresentar, mas principalmente a população, porque lazer e cultura estão ali muito interligados.